É muito curioso, porque nós estamos vendo aí, por exemplo, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, nos últimos dias saíram notícias de que eles estão em plena negociação. A partir do momento que se aproximam do fim do mandado deles no comando do Senado e da Câmara, eles já estão em plena negociação para ocupar ministérios no governo Lula. Pacheco deve ser ministro da Justiça, deve virar ministro da Justiça, e o Lira, ministro da Saúde. E aí, como é que fica? E vocês, o que acham disso? Será que a turma do PL, a turma do Novo, a turma da direita, o do Novo não, porque o Novo quer lançar candidato próprio, mas será que a turma do PL, a turma que se coloca à direita, vai apoiar o Davi Alcolumbre para o lugar do Pacheco? Vai apoiar o Hugo Mota para o lugar do Arthur Lira? Afinal de contas, estão apoiando o candidato de quem? O jogo de poder é muito complicado. E o sistema se adapta, se renova para manter o controle deste poder. Quando vejo uma premiação como essa, como vejo negociações como essa, isso está muito claro para mim. E talvez tenha muita gente que nos assiste que nunca tenha ouvido falar nessa revista Justiça e Cidadania. É uma revista que você encontra, caso você tenha de frequentar os gabinetes do judiciário aqui, vai no STJ, vai no CNJ, vai no STF. Em toda a antessala de um gabinete desse tem a revista Justiça e Cidadania, que está lá há bastante tempo. E premia, então, esses arautos da justiça, do judiciário. É muito interessante a argumentação, o troféu Dom Quixote, como aqueles que têm realmente coragem, determinação para enfrentar todos os desafios do Brasil. Os pilares são renúncia e determinação. Então, quando você olha esses senhores sendo homenageados dessa maneira, realmente você chega à conclusão de que, no final das contas, eles vivem no seu próprio sistema, no seu próprio universo. E esse é o choque de civilizações, que a gente precisa entender como sociedade. Existia, antes das redes sociais, uma sociedade em que você tinha um povo manso que não participava do dia a dia da política. Ele comentava a política, daquelas informações que lhe chegavam através do rádio, da televisão, do jornal, da revista. Então, até aqueles mais politizados comentavam sobre política. Eu me lembro de um menino me arrumando, acordava muito cedo ainda usando rádio relógio, muita gente não sabe nem o que é isso. Rádio relógio, quatro e meia da manhã, estava acordando, e meu pai e meu avô já conversavam na mesa do café sobre política. Mas entre você conversar sobre política na mesa do café, no balcão do bar, entre um grupo de amigos, na família, e você trazer isso para uma arena pública, que é, por exemplo, o X, que são as redes sociais de uma maneira geral, ah, isso aí é uma grande diferença. E é esse choque que as nossas autoridades não admitem. Isso vale para ambos os lados, porque também é muito difícil você, que está lá tomando seu café, de repente você está tomando seu café podendo dizer diretamente para o ministro o que você pensa. O ministro, que nunca foi incomodado por ninguém de fora do sistema, e dentro do sistema ninguém o incomoda, se sente aviltado em ter de prestar contas para um cidadão que está na mesa do seu café, tomando café às cinco da manhã, e que já está questionando a sua decisão, uma manifestação que ele fez, uma entrevista. Então, há uma necessidade de entendimento mútuo, mas, infelizmente, nós estamos cada um nas suas bolhas. É muito curioso, porque, ao mesmo tempo que as redes sociais promovem bolhas, elas também permitiram esse choque de bolhas também, de uma bolha com outra. E é um choque de civilização, um choque civilizacional, por quê? Porque é um choque cultural. É um choque entre a autoridade, que vive dentro de um sistema próprio de regras, de privilégios, com conforto estético, e o cidadão que banca isso tudo, mas que não tem acesso a nada disso. Esse é o grande desafio da democracia, um desafio que nunca foi posto, nunca foi colocado. E qual é a reação primeira? Do cidadão se revoltar e ir para cima, xingar, ofender, quebrar. E da autoridade, usar todo o seu poder. E aí é um poder infernal. E aí não faz o menor sentido dizer que Alexandre de Moraes, Dom Quixote, ou Barroso, ou qualquer um deles, não faz sentido dizer que esses senhores estão lutando contra algo que está para além da imaginação deles? Talvez sim, num mundo psicológico. Porque eles é que estão no poder, eles é que têm o poder, o poder para editar o Brasil, o poder para dizer como, e o quê, e quando. o poder, inclusive, para desrespeitar, para ser abusado e para desrespeitar as leis que foram feitas, inclusive, sob o controle e a fiscalização dessas autoridades. Mas essas leis serviam para um sistema que já não existe mais. E elas não servem para agora, as leis, segundo eles. Por isso que nós vemos o Supremo legislando a cada instante, aplicando multas, aplicando sanções, prisões, inconstitucionais. Hoje, mais cedo, nós estávamos debruçados justamente sobre a questão do Daniel Silveira, do Felipe Martins, do Van Hatten. Eu imagino que a gente vai tocar nesse tema hoje. Então, assim, não faz o menor sentido, mas é apenas o espelho, o reflexo desses entendimentos. Então, eu acho que ou a gente supera, consegue superar, ou a gente vai, vamos dizer assim, vai falir como civilização. Porque esse tipo de choque civilizacional, ele leva, ele tende a levar, sim, à polarização, à incompreensão, à violência e até à guerra às civis. A gente já viu isso acontecer na história da humanidade por outras circunstâncias e outros momentos. Então, eu acho que, assim, tudo isso, prêmios, galardões, tudo isso é frufru, é acessório. Isso nos afeta, naturalmente, nos mostra a hipocrisia que domina nessas relações, mas tudo isso é acessório. Então, eu acho que a gente precisa realmente se dedicar ao âmago das coisas. E a gente tem um problema sério nesse âmago. Música 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 Música